Hum, hoje vamos relembrar um pouco de um grande sucesso dos anos 90, 1992. Há quase 30 anos, o Brasil se apaixonou por Despedida de Solteiro, uma novela leve com um elenco maravilhoso. E grande parte desse elenco, infelizmente, já partiu. Então vamos relembrar, matar a saudade de Despedida de Solteiro. Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Bloco social, começando. Oi gente, Despedida de Solteiro foi um sucessão em 1992 na TV Globo. Novela de Walter Negrão contou com Paulo Gorgulho, Lúcia Veríssimo, Felipe Camargo, Tássia Camargo, João Víti, Rita Guedes, Helena Ranaldi, Eduardo Galvão e mais um super, um mega elenco. Uma novela maravilhosa, deliciosa, onde quatro rapazes acabam tendo uma Despedida de Solteiro, nada legal, indo parar na cadeia. Grandes atores participaram dessa novela e alguns, infelizmente, já se foram. Então vamos relembrar um pouco com os atores que já faleceram de Despedida de Solteiro. Um grande sucesso de 1992. Vamos começar relembrando o ator Alexandre Lipiani, que era o Roger. Ele fez uma pequena participação em Despedida de Solteiro. O ator faleceu jovem aos 32 anos, vítima de acidente, em maio de 1997, período em que ele gravava a novela Chica da Silva, da extinta TV Manchete. Sua primeira novela na Globo foi Sassaricando, em 1984, mas ele também foi sucesso em Pantanal, Sonho Humil da Globo, entre várias outras novelas. Teve também André Valle, que viveu Gil em Despedida de Solteiro. Muita gente lembra, claro, dele no sítio do Picapau Avarelo. O ator faleceu aos 62 anos, vítima de câncer, em junho de 2008. Vidas opostas a Record 2006, foi seu último trabalho na TV. Mas muita gente lembra com carinho dele, em Selva de Pedra, sucesso de 1985, Laços de Família, entre várias outras novelas, sempre sucesso na TV. Teve também Busa Ferraz, que viveu Ian em Despedida de Solteiro. O ator faleceu jovem aos 59 anos de parada cardíaca, em abril de 2010. Malhação foi seu último trabalho na TV em 2008. Ele também trabalhou em novelas como Páginas da Vida, Labirinto, Pantanal, na extinta TV Manchete. E era considerado um galã que, infelizmente, não foi protagonista de nenhuma novela. Mas era, sim, um grande ator, um querido ator do público e de quem trabalhava com ele. Castro Gonzaga viveu o juiz que condenou os quatro rapazes após a polêmica despedida de solteiro. O ator, que também era dublador, faleceu aos 89 anos, em outubro de 2007. O Profeta e Cobras e Lagartos foram seus últimos trabalhos na TV em 2006. Bang Bang, Alma Gêmea, muito trabalho, muita novela feita por esse ator, que só parou pouco tempo antes de falecer. Grande ator. Chico Tengreiro era o décio em Despedida de Solteiro. Um ator super famoso no teatro brasileiro faleceu aos 67 anos vítima de câncer, em março de 2012. As cariocas, e na forma da lei, foram seus últimos trabalhos na TV no ano de 2010. Ele também fez Esplendor, Barriga de Aluguel, marcou época no teatro brasileiro, principalmente nos anos 80 e 90. Grande ator, grande saudade do Chico Tengreiro. O Eduardo Galvão era um dos protagonistas dessa história. Ele viveu o Pascual Papagaio. Bom, era dono do armazém mais movimentado da cidade. Faleceu aos 58 anos em dezembro de 2020, vítima da Covid-19. Bom Sucesso foi sua última novela em 2019. Mas ele também fez A Viagem, era um quase vilão. Brilhou em Caça Talentos ao lado da Angélica. Sua primeira novela na TV brasileira foi o sucesso, O Salvador da Pátria. Elias Glazer era o tio Vitório, ou Vitório, o dono da plantação de flores. Bom, ele era um super paizão nessa história e faleceu aos 81 anos, em maio de 2015, de Broncompneumonia. Grande ator, super querido do público. Sua última novela foi Buggy Ugg, em 2015. Mas ele também fez muitas outras novelas, como Flor do Garibe, Passione, Tieta, Sonho Meu. Bom, muita gente lembra do Elias Glazer até hoje, com muita saudade. Enio Santos fez várias novelas da TV Globo, mais de 30. E em Despedida de Solteiro, ele viveu o Julho. Bom, o ator faleceu em janeiro de 2002, aos 80 anos de falência múltipla. O Cravo e a Rosa, do ano 2000, quando ele já estava com 78 anos, foi seu último trabalho na TV. Ele também brilhou em Torre de Babel, Quem é Você? E também foi mais um dessa novela, que fez sucesso, em Tieta, 1989. Felipe Caroni era outro juiz em Despedida de Solteiro. O ator faleceu aos 74 anos, em março de 1995, vítima de câncer. Ele brilhou como Baby Donatio em Top Model, Rainha da Sucata, fez grande participação. Mulheres de Areia, sucesso em 1993, com Glória Pires e Vendo Ruth e Raquel, foi seu último sucesso na TV brasileira. Felipe Caroni, grande ator. Já a Georgia Gomidi foi uma cartomante de grande participação nessa novela, apesar de só participar do primeiro capítulo. Ela tentou avisar que não era uma boa essa despedida de solteiro, mas não deu certo. A atriz faleceu aos 73 anos, em janeiro de 2011. Bom, a Diarista, em 2006, foi seu último trabalho na TV brasileira, mas ela também brilhou em Malhação, Quinto dos Infernos, Uga a Uga e muitas novelas, principalmente nos anos 80. Germano Filho fez várias participações especiais em novelas brasileiras. Em Despedida de Solteiro, ele foi o Gino. O ator faleceu aos 65 anos, em 1998. Memorial de Maria Moura, seu último trabalho, em 1996. Ele também fez Mulheres de Areia e Tieta. Teve também Jacira Sampaio, que deu vida a Elza em Despedida de Solteiro. Mas, claro, muita gente lembra da Jacira com saudade com uma tia Anastasia, do sítio do Pica-Pau Amarelo, lá na década de 1980, 85, 86. A atriz faleceu aos 78 anos, em 1998. Você Decide 94 foi seu último trabalho na TV, mas ela também brilhou em Sonho Meu e, até hoje, faz parte da infância, da história de muita gente e, claro, com muita saudade. Lafayette Galvão era o padre Célcio, o padre da cidade onde se passava a despedida de solteiro. Ele faleceu aos 87 anos, em junho de 2019. Malhação e Dê 2009 foi seu último trabalho na TV brasileira. Ele também fez Poder Paralelo na Record, Guerra e Paz na Globo, entre vários grandes trabalhos. Ele brilhou como André, o homem que recepcionou as pessoas no céu na novela A Viagem, sucesso de 1994. Leila Lopes deu vida a Carol, uma moça super animada em Despedida de Solteiro. A atriz faleceu aos 50 anos, em dezembro de 2009, vítima de suicídio. Marcas da Paixão, do ano 2000, foi sua última participação na TV, mas ela também fez Escolinha do Barulho, Chiquititas, Malhação, entre vários sucessos. Claro, muita gente lembra da Leila, com muita saudade, super jovem, partiu e partiu muito, mas muito jovem. Lícia Magna era uma macumbeira lá na cidade de Remanso, em Despedida de Solteiro. A atriz faleceu aos 98 anos, em julho de 2007, e acreditem, trabalhou até os 97 anos, quando fez em 2006 Cobras e Lagartos. Cubana Khan, a grande família, entre vários outros grandes sucessos da TV brasileira, Alicia Magna teve presente. Grande atriz, e deixa, é claro, muita saudade, por que não? Teve mais, teve também o Marcos Paulo, que era o vilão de toda essa história, era o advogado Sérgio Santarém. Bom, o ator faleceu também jovem, aos 61 anos, vítima de câncer, em novembro de 2012. Desejo Proibido foi seu último trabalho como ator, em 2009. Começar de novo, Tieta, seu primeiro trabalho como diretor na TV Globo, foi um grande sucesso em 78. Dancing Days, mas muita gente sabe que ele foi bom mesmo, foi atuando como vilão. Desperdida de solteiro, teve a atriz Maria Estela, dando vida a Inês. Ela fez muito sucesso em várias novelas, da Tupi, da Eucélcio, da Record, da Band, do SBT e da Globo. A atriz faleceu aos 75 anos, em 2017, vítima de câncer. Passione, 2010, foi seu último trabalho na TV. Pé na Jaca, Esmeralda, Marisol, Chiquititas, as pessoas que trabalhavam na TV naquela época, sabiam que estavam lidando com a grande estrela da TV brasileira. Mário Lago deu vida a um padre em Despedida de Solteiro. O ator, super experiente, fazia de tudo um pouco, advogado, compositor, diretor, faleceu aos 90 anos, em maio de 2002. O clone foi seu último trabalho naquele ano, mas ele também fez Brava Gente, Barriga de Aluguel, Hilda Furacão e muitos, mas muitos trabalhos na TV, no teatro, no cinema. E até hoje, é nome do prêmio, prêmio Domingão do Falção, Mário Lago, maior prêmio da TV Globo. Newton Martins deu vida ao Jorge em Despedida de Solteiro. O ator faleceu aos 75 anos, em maio de 2011. Sonho Meu, o astro, escrava Isaura, em 1976. Selva de Pedra e vários outros trabalhos completam a história desse grande ator na TV brasileira. Teve também Paulo Goulart, o marido da Nisete Bruno, dando vida ao delegado. O delegado que prendeu o pessoal da Despedida de Solteiro. O ator faleceu aos 81 anos, vítima de câncer, em 2014. O Tempo e o Vento, no mesmo ano, foi seu último trabalho na TV brasileira. Morde e Assopra, ele também deu vida a um super vilão em Mulheres de Areia e vários outros trabalhos. Mais de 50 na TV e mais de 50 trabalhos no teatro. Ele tinha uma companhia de teatro. O Sérgio Viotti era o Dr. Gabriel, um cara muito querido em Despedida de Solteiro. O ator faleceu aos 82 anos e trabalhou até os 80. Ele faleceu em julho de 2009. Duas Caras foi seu último trabalho em 2007 na TV. Ele também fez JK, Um Só Coração, Terra Nostra e muitos, mas muitos trabalhos. Principalmente na década de 70 e 80 na TV brasileira. Teve também Iona Magalhães, que mais uma vez foi a dona da Casa da Luz Vermelha, repetindo um sucesso de Rock Santero. Ela deu vida a Lula. A atriz faleceu em 2015, aos 80 anos, com problemas cardíacos. Sangue Bom foi seu último trabalho na TV em 2014. Mas ela também fez Tapas e Beijos, Paraíso Tropical e Como Esquecê-la como a madrasta da Tieta. Em Tieta, sucesso de 1989. Uma das grandes atrizes brasileiras, com certeza Iona Magalhães. Por falar em grande, a atriz tem a Zeni Pereira, que deu vida a Felícia em Despedida de Solteiro. A atriz faleceu aos 77 anos, em março de 2002, vítima de derrame. Pátria Minha, em 94, foi seu último trabalho na TV brasileira. Mas ela também fez Contos de Verão, Deus Nos Acuda, Anos Rebeldes e Vários Sucessos. Muita gente lembra dela em Escrava Isaura. Pois é, muito bom relembrar Despedida de Solteiro e relembrar esses grandes atores que infelizmente nos deixaram. Mas quer saber mais? Quer pedir para relembrar uma novela especial? Manda seu recado, curte, comenta, compartilha. Blog social, um beijão. Tchau, tchau.